Bom tá pessoal, bom de comum. Vou falar para vocês hoje sobre visibilidade, engajamento e conversões. Quem já me acompanha nas redes sociais, recentemente escrevi um texto falando se você está comprando engajamento em redes sociais, você está sendo enganado. E é interessante, você vai falar todas as palestras de mídias sociais, livros, matérias, o pessoal não para de falar sobre engajamento toda hora. E qual que é o problema, qual que é a enganação que existe na história? Engajamento é muito importante para a gente que trabalha com marketing e mídias sociais. A gente vai gerar visibilidade com uma campanha, a gente vai ver se está atraindo o público certo, e em caso positivo, esse público vai começar a se engajar. O engajamento serve para a gente medir o nosso trabalho, se ele está agradando, se ele está provocando o leitor, o usuário, o seguidor de alguma maneira, está fazendo com que ele curta, com que ele compartilhe, com que ele comente. Legal. Agora, o que o engajamento significa para a empresa, para o nosso cliente ou para a empresa onde a gente trabalha? Ele não significa porra nenhuma. Chega para o seu chefe e fala, cara, um monte de gente curtiu a nossa fanpage. Ele vai dar um tapinho nas costas e fala assim, bom garoto, continue sempre assim. E aí, dali a alguns meses, se ele não tiver certeza que sua página, a fanpage, o twitter, o blog, está ajudando a vender, está ajudando a empresa a ganhar mais dinheiro, ele fala assim, aquele rapaz é gente boa, aquela mocinha é legal, mas eu estou precisando cortar aqui o dinheiro, como sei lá o que eles fazem, como esse negócio de social media aí não está me dando nada, eu vou mandar eles embora. A empresa vive de lucro. E aí, o que é muito importante é trabalhar conversões. A conversão, que é o objetivo final da empresa, conversão é o que a empresa quer. Eu estou falando conversão em vez de vendas, porque você pode ser uma empresa de serviços, pode ser uma empresa de terceiro setor, então tem várias formas de conversão. Então, eu vou falar um pouco desse processo, na verdade, de métricas, destacando resultados que efetivamente fazem sentido para a empresa, efetivamente fazem sentido para o seu cliente, fazem sentido para o seu chefe. Começar a gente a reconceituar algumas das principais métricas que você tem dentro do processo de mídias sociais. Visibilidade é o que a gente vai buscar no momento zero da campanha. Eu vou tentar, aquele texto que eu produzi, aquele post, aquele tweet, aquela peça, aquele vídeo, fazer com que isso chegue no máximo de pessoas possíveis. E aí, só que, obviamente, eu vou tentar fazer com que chegue no máximo de pessoas que são meu público-alvo, que vão poder comprar meu produto e serviço depois, que vão se identificar com aquela peça, com aquele produto. Além de visibilidade, de simplesmente, por exemplo, eu comprar mídia, eu ir lá no perfil do Twitter com mais seguidores, ir nos blogs com mais leitores, comprar Facebook, Ads, link patrocinado, portais, home do YouTube, além de buscar simplesmente visibilidade, em mídias sociais eu posso buscar muito influência. A influência é o tipo de trabalho que eu vou fazer para que o meu conteúdo, aquilo que eu quero propagar nas redes sociais, ele continue sendo transmitido via boca a boca, com que ele consiga chegar por recomendação de outros usuários. Como é que eu faço esse tipo de trabalho? Além de produzir um conteúdo que interesse para essa galera, que ele seja provocativo, que ele gere engajamento. Eu vou buscar os veículos, e quando eu estou falando de veículos em mídias sociais, pode ser um blog, pode ser um perfil de Twitter, pode ser um videolog, pode ser um podcast. Eu vou buscar os veículos que têm maior influência. E aí é importante a gente conceituar a influência, porque existe também muita confusão de influência com reputação e outros termos. Influência é o potencial de propagação de uma mensagem. Como que a gente calcula o potencial de propagação de uma mensagem? Eu analiso conteúdos passados daquele influenciador, daquele veículo, e vejo a frequência com que ele consegue replicar aquele conteúdo, com que aquele conteúdo consegue ser propagado, consegue ser viralizado nas redes sociais. E conforme ele consegue repetir essa taxa de sucesso, eu tenho uma projeção de que ele vai voltar a repetir essa taxa de sucesso no futuro. Então, perfil de Twitter que sempre está sendo muito retweetado. Uma fanpage que sempre está tendo muitos curtidos, muitos compartilhamentos. Um vídeo que sempre está sendo muito visto. A minha expectativa é que, se eu for utilizar esse cara no futuro, ele vai repetir essa taxa de sucesso. Ele é um cara que, por essa análise, ele se mostrou influente, ele sempre está propagando a mensagem dele. Então, a influência é o potencial de propagação de uma mensagem. Por que eu falo que às vezes a gente confunde muito reputação? Porque reputação, ela já qualifica essa mensagem um pouco. Quando eu falo que a pessoa tem boa reputação ou tem má reputação. Não necessariamente o cara que é influente, ele tem boa reputação. Eu posso ter um cara que escreve apenas absurdos, eu posso ter um cara que escreve coisas criminosas, racistas, homofóbicas. E isso é muito propagado. Talvez não necessariamente porque as pessoas concordem com ele, mas justamente por discordar, a mensagem dele é sempre replicada, sempre propagada. Então, a influência, ela tem relação com reputação, só que quando um cara é influente, eu não necessariamente estou dizendo que ele é uma boa influência, que ele é uma boa reputação. Que ele tem boa reputação. Então, é importante, além da análise da influência, fazer uma análise de contexto. Eu vou mostrar hoje algumas ferramentas utilizadas para medir influência e eu vou falar disso com mais detalhamento. Engajamento, o engajamento pressupõe um componente emocional. Quando a gente fala que a pessoa está engajada com a marca, a pessoa gosta da marca, ela está envolvida com a marca, ela sente satisfação em consumir os produtos, em utilizar os serviços da empresa. Obviamente, a gente não consegue ainda medir esse componente emocional. Existe uma série de iniciativas de análise semântica, de análise de comportamento, de sentimento, que ainda estão engateando. Tem algumas coisas que já funcionam, mas não é uma coisa que você vai chegar na segunda-feira no seu trabalho e vai comprar já essa análise emocional. Ainda são coisas que ou não funcionam muito bem, ou funcionam bem, mas são muito caras. Então, por falta de a gente conseguir medir esse componente emocional, a gente quantifica apenas ao invés de qualificar. Então, hoje a gente mede engajamento pela quantidade de envolvimento. Então, tem muito curtir, tem muito comentar, tem muito compartilhar, tem muito retweet. A gente pressupõe que, se a pessoa está dedicando tempo, aquilo provocou ela de alguma maneira, isso é engajamento, eu vou pressupor que isso é positivo. Pressupor que as pessoas estão dedicando mais tempo porque elas se interessam pela marca, do que se elas desprezam, se elas se sentem desconfortáveis. Então, engajamento, a gente vai mostrar alguns exemplos de como a gente trabalhar e melhorar isso. Agora, eu gerei visibilidade para a campanha, seja comprando exposição, seja comprando influência. Conseguir com que essa visibilidade gerasse engajamento, isso, a gente ainda está dentro do processo de marketing. Eu comprei mídia, eu verifiquei se essa mídia que eu comprei provocou o usuário, gerou engajamento. Agora, para a empresa, é importante eu medir mais uma ponta, que é a conversão. As pessoas curtiram a foto, retweetaram, comentaram, mas depois elas foram lá e compraram o meu produto ou serviço. Então, é importante eu medir essa conversão e a gente vai mostrar alguns tipos de conversão e algumas formas de medir. Então, eu vou mostrar para as principais redes sociais, em blog, Twitter, Facebook, YouTube, como que a gente mede algumas ferramentas para vocês medirem na prática. Depois a gente volta para essa parte mais conceitual. Vamos falar de uma coisa mais prática. Então, por exemplo, blogs. Eu vou utilizar blogs na minha campanha. Então, você foi lá no Google Blog Search, fez pesquisas com algumas palavras-chave, achou um monte de blogs e aí você precisa decidir quais desses blogs são os blogs mais interessantes para você utilizar em uma campanha. Quando eu falo em utilizar em uma campanha, é um conceito bem amplo. Você pode comprar mídia, banner nesse blog, você pode comprar post patrocinado nesse blog, você pode desenvolver uma ação e convidar esses blogueiros, você pode mandar um produto na casa deles para eles testarem, para eles se surpreenderem. Então, tem aí uma série de coisas diferentes que vocês podem fazer com esses blogs, com esses blogueiros. Não limitem a percepção de vocês sobre quando eu falo usar os blogs. Eu vou selecionar blogs de acordo com os dois critérios que eu estava falando de visibilidade e de influência. Como que eu meço influência de um blog? Eu vou usar essa ferramenta Open Site Explorer. O que ela me dá? Eu vou colocar ali em cima a URL do blog e aí ele vai dar aqui, autoridade da página, domínio, links, total links. Quantidade total de links apontando para essa página. Esse número de total de links é o que eu vou utilizar como minha medida de influência. Por que quantidade de links apontando para um blog é uma medida de influência? Vamos recordar o que eu falei sobre influência. Eu analiso o passado, quantas vezes no passado aquele veículo conseguiu propagar a mensagem dele e eu pressuponho que ele vai repetir esse sucesso no futuro. A quantidade de links apontando para o blog são as vezes que esse blog conseguiu provocar outros sites, outros blogs a escrever sobre ele. O cara publicou um post, muita gente achou interessante e replicou esse post em vários lugares. Conforme esse post foi replicado, ele foi gerando links apontando para esse blog. Então, quanto mais links ele conseguiu, maior é a influência dele. Se você for utilizar outras ferramentas, se você for comparar até o seu próprio blog, por exemplo, se você tem lá o Google Webmaster Tools, você consegue ver dentro do Google Webmaster Tools quantos links está apontando para o blog. Lá no Google Webmaster Tools vai dar um número muito maior do que esse. O Open Site Explorer não varre toda a internet como o Google. O Google tem uma fazenda absurda de máquinas para poder fazer isso. O Open Site Explorer vai nos principais sites da internet, ele tem lá alguns milhares de sites, não é uma quantidade pequena, e ele olha dentro desses sites. Então, ele está medindo a quantidade de sites, de links que você tem nos lugares mais importantes. Isso já dá uma amostra importante da relevância. Outra coisa também, você poderia perguntar para mim, Dinei, por que eu não uso o PageRank? O PageRank é uma medida de influência, e o PageRank, a quantidade de links e a qualidade dos links apontando é utilizado para calcular o PageRank. O problema do PageRank é o seguinte, você vai fazer uma pesquisa de blogs, achar 50, 100 blogs sobre um assunto. Quando você for analisar o PageRank deles, 90% ou todos os blogs vão estar com o PageRank entre 4 e 3. Para você selecionar os 10 primeiros, você não consegue rankear. Você não sabe qual que é o PageRank 4.1, 4.5, 4.9. Então, o PageRank é uma medida importante. Sim, é uma medida interessante, mas ela não serve para você fazer esse ranking. Ela não permite você fazer um ranking. Com o Open Site Explorer, esse número, você consegue fazer esse rankeamento. A desvantagem do Open Site Explorer é que ela é uma ferramenta paga. Você pode medir gratuitamente cinco sites por dia, ou você demora vários dias para fazer, ou você paga e utiliza a versão paga. Uma outra gambiarra que, às vezes, muita gente faz, se você trabalha para uma agência, é importante você comprar essa ferramenta. Se você trabalha para uma empresa, vai fazer esse processo uma vez a cada, sei lá, um ano, seis meses. Crie uma conta gratuita, faz essa avaliação, e não, durante o tempo de experiência, você não renova. Você faz a sua análise e não renova. Aí, um ano depois, você usa um e-mail diferente para fazer outra conta. Uma gambiarra que funciona. Agora, se você é uma agência, é importante você ter a conta paga. Além dessa ferramenta, o seu mostro, tem várias outras ferramentas que são interessantes. Legal. Então, aí eu vou selecionar os principais blogs por influência. Eu vou tentar utilizar esses blogs para que eles propaguem naturalmente, para que eles propaguem de forma orgânica a mensagem. O que eu tenho que tentar me salvar e aguardar aí? Apesar de eu ter selecionado os caras mais influentes, a mensagem que geralmente propaga quando eles divulgam é de acordo com o conhecimento, com a informação que o blog está acostumado a divulgar. Não é geralmente uma mensagem publicitária. Quando eu coloco uma mensagem publicitária, ela não tem uma mesma força de uma mensagem natural. Então, ela acaba, muitas vezes, não tendo a mesma propagação. Tem aí as exceções. Às vezes, o pessoal faz uma campanha viral, uma mensagem publicitária, uma promoção, que é um negócio muito bacana e consegue viralizar tão bem quanto um texto comum. Mas, geralmente, não é a regra. E você tem que estar preparado para todas as exceções. Então, além da gente selecionar os mais influentes, nós vamos tentar buscar alguns blogs de bastante visibilidade também. Que é para eu garantir uma exposição mínima para a minha campanha. Então, como que eu faço para descobrir os blogs de maior visibilidade? Aqueles blogs que você selecionou lá, você fez a busca no Google Blog Search, selecionou lá vários blogs sobre o assunto que você quer trabalhar. Você vai pegar cada um desses blogs, vai testar no Google Ad Planner. O link é esse que está na outra página aqui. Essa apresentação vai ficar depois online. Vocês não precisam anotar os links, que vai chegar uma hora que vai ter uns links meio absurdos, meio difíceis de vocês ficarem anotando. O Google Ad Planner, ele vai fazer uma estimativa de visitantes que aquele blog tem. Da onde que ele tira esses dados? Ele vai tirar esses dados do próprio Google AdSense que os blogueiros colocam no blog para ganhar cumplicidade. E os maiores blogs, a estúpida maioria, tem lá um Google AdSense. Então, esse número vai estar, essa estimativa vai estar bem próxima da realidade. Então, você vai selecionar, na sua lista de blogs que você pesquisou, os mais influentes para tentar fazer a mensagem ficar um pouco mais orgânica. E você vai selecionar os de maior visibilidade para garantir uma exposição mínima daquela sua mensagem. Tenho certeza que ela vai ter um impacto mínimo para você poder apresentar resultado para a sua campanha. Então, tá. O blog, é assim que você vai fazer a sua seleção de blogs. Você vai trabalhar, vai fazer o seu planejamento. É Facebook. Facebook tem três ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês. Uma é o Like Button. O Like Button, ele te ajuda a verificar qual o engajamento que o seu trabalho está gerando. Como é que funciona? Ali em cima, eu tenho nas categorias, eu tenho uma opção, meus favoritos. Eu venho cá embaixo, adicione um site favorito. E aqui eu vou adicionar o meu blog, o meu site, o blog e os sites dos meus concorrentes. Quando eu adicionar aqui embaixo, nos sites favoritos, eu e os meus concorrentes, eu vou botar aqui em cima, nos meus favoritos. Aí vai aparecer os meus sites aqui, os meus concorrentes do lado. E ele vai mostrar dos conteúdos que eu produzi, como esses conteúdos, eu e os meus concorrentes, como esses conteúdos estão propagando no Facebook. Quantas pessoas compartilharam, curtiram esses conteúdos no Facebook. E aí eu vou conseguir comparar o quanto que eu compartilhei, o que as pessoas estão compartilhando, o que eu estou produzindo, e os meus concorrentes, eu consigo ver quais são esses textos. E eu consigo analisar, poxa, meu concorrente está produzindo alguns conteúdos que está tendo mais compartilhamento do que eu. E aí você vai tentar, não somente produzir um conteúdo, talvez mais parecido com ele, eu falo talvez pelo seguinte, às vezes não é o tema, o assunto efetivamente que ele está usando, que está fazendo compartilho. Muitas vezes é a forma dele escrever, a linguagem. Ele está usando uma linguagem que está causando mais impacto, está gerando mais identificação para o público. Às vezes é momento, às vezes ele está publicando os posts dele, num horário que as pessoas estão mais online, e está gerando mais engajamento. Então você vai pegar aquele cara que está tendo mais sucesso de engajamento que você, está tendo mais compartilhamento, e vai tentar fazer uma análise, o que esse cara está fazendo, e tentar abrir a sua cabeça um pouco nessa análise. Não necessariamente é só o conteúdo, pode ser o horário desse conteúdo, pode ser a linguagem desse conteúdo. Ele está usando melhores imagens que você, e aí quando essa imagem aparece na timeline das pessoas, chama mais atenção, e outras pessoas compartilham. Ele pode estar colocando mais vídeos no post. Então, ele pode estar com um layout, onde o botão de compartilhar do YouTube está melhor destacado, é uma coisa básica. Se você não tem o botão do YouTube, do compartilhar do Facebook, e está escondido, o botão do Facebook dele está bem à vista. E isso ajuda já a compartilhar mais. Então, aí serve para você fazer um benchmark de engajamento você versus seus concorrentes. Outras ferramentas que serve para você medir no Facebook. O próprio Facebook Insights, aí você vai usar para medir da fanpage, isso ajuda a analisar a visibilidade que a sua fanpage está gerando. E o Social Banking serve para você fazer benchmark com outros concorrentes. Como é que funciona cada um aí? O Facebook Insights, você vai ter disponível na sua fanpage, a partir de 100 likes, você começa a ver esses dados, depois de algumas horas, eles já começam a ficar disponíveis. Esses dados nunca são em real time, então, às vezes você vai ver um post aqui, e você está olhando o post na própria fanpage, ele tem mais curtir, ele tem mais alcance. Isso aqui demora um tempo para ser atualizado. E outra coisa, ele para de atualizar esse post aqui, esses dados, depois de uma semana. Então, o post continua, às vezes, recebendo curtir, compartilhar, aqui ele já não tem mais atualização. Então, isso serve de referência, é só para você não levar muito a ferro e fogo o detalhe dos números que estão aqui. O que significam essas informações aqui? Aqui é a quantidade de pessoas que estão curtindo a sua página. Aqui é a quantidade de amigos das pessoas que curtiram a sua página. Por que o Facebook mostra isso? Porque você tem a opção de promover o seu post, pagar para o seu post ser exibido, na timeline dos amigos dos seus fãs. E aí, muitas vezes, o pessoal demora muito para crescer uma fanpage no Facebook, porque tem medo de utilizar a mídia paga. Esse é um outro tabu muito grande de redes sociais. Mas, lá atrás, tem muita gente que ficou falando assim, não, se você tem que pagar para o seu conteúdo de ser divulgado, ele não é muito bom. Isso é uma das maiores babaquices e baboseiras que já foi dito na vida. Você tem dinheiro para investir. Você consegue provar que esse investimento está dando retorno, quer dizer, você gasta menos de publicidade do que o lucro que ela gera? Cara, faça esse investimento. Se você tem condições de crescer mais rápido, faça. mídia paga não é esteroides anabolizantes, você não vai ter sua carreira de marqueteiro destruída, ao contrário. Mídia paga ajuda você a mostrar resultados mais rápido e se você está gastando em mídia, menos do que o lucro gerado por ela, é lucrativo, é retorno sobre investimento, você tem que fazer. Então, quando você anuncia lá e escolhe a opção, quero que vá para os amigos dos meus fãs, você consegue fazer essa fanpage ter uma visibilidade muito maior e crescer o número dos seus fãs de uma forma mais orgânica, porque aparece na timeline das pessoas indicada pelo amigo. Seu amigo fulano curtiu isso daqui. Aí você fala, se meu amigo curtiu, deve ser alguma coisa legal. Ela aparece de uma forma agradável e interessante ali no Facebook, que chama a atenção. Outra coisa também, eu não recomendo você promover todos os posts da sua fanpage. Geralmente, o que eu faço? O que eu sugiro? Você vai produzindo seus conteúdos e deixa ele viralizar de forma orgânica. Aí tem um post, você viu que ele deu um engajamento um pouco acima da média. As pessoas já estão gostando desse post. Então, você aproveita que ali você teve uma dose adicional de talento e criatividade, promove esses posts para eles alavancarem ainda mais. Naquele momento, você percebeu, hoje eu acertei a mão, hoje isso aqui está tendo um engajamento acima da média, você vai turbindo aquele post, paga ele para ele ter uma visibilidade ainda maior. Aqui a gente vai ter o número das pessoas que estão falando da sua página. Pode ser ou compartilhamentos, ou a pessoa escreveu um post e tagueou a sua página quando ela estava escrevendo. E aqui o alcance total de quantas pessoas durante a semana você alcançou. Subscribers são pessoas que estão lendo a sua fanpage, não necessariamente elas são fãs. Tem uma opçãozinha lá do lado direito que você pode adicionar a fanpage em uma lista de interesse. Então, são pessoas que adicionaram a sua fanpage em uma lista de interesse para ler, para acompanhar a sua fanpage. O que mais que a gente tem no Facebook Insights? A gente tem aqui a quantidade de likes, de pessoas que curtiram, de alcance, de pessoas que viram, então aqui engajamento, visibilidade, e talking about, pessoas que ou compartilharam, ou mencionaram a sua fanpage. Os três, essas três abas, elas têm layouts parecidos, informações parecidas. Então, vou mostrar apenas uma. Qualquer uma das três que você clicar, aqui em cima você vai ver a diferença de sexo, a diferença de faixa etária, como que está distribuído o demográfico da sua fanpage. Aqui tem duas coisas interessantes que você pode usar essa informação. Um, o demográfico da sua fanpage, às vezes é muito diferente do demográfico do seu e-commerce, das pessoas que efetivamente estão comprando. Nessa hora é importante você fazer uma análise. A minha fanpage está muito desbalanceada, ela está sendo muito propagada em pessoas que não tem nada a ver com o meu público-alvo, ou meu público-alvo no Facebook, ele realmente é um pouco diferente. As pessoas que vêm do Facebook, elas são, e consomem meus produtos, elas têm um perfil um pouco diferente do que a média do meu consumidor. Se você perceber que está fora da média, as pessoas que compram meus produtos e serviços, são muito diferentes dessas pessoas aqui, você vai tentar corrigir isso como? Anunciando a sua fanpage. Você vai fazer um anúncio de Facebook Ads focado na diferença. Quer dizer, olha, eu tenho uma quantidade muito grande de mulheres, mas meu produto é muito mais consumido pelo público masculino. Então, você vai tentar ou ajustar o conteúdo da sua página para ser mais interessante para o público masculino, e fazer anúncios voltados para o público masculino para arrumar isso daqui, para corrigir isso daqui. Porque não adianta você estar lá com um número enorme na fanpage, mas de pessoas, de um sexo que não consome muito bem o seu produto, ou de uma faixa etária que não consome muito o seu produto. Não que pessoas fora dessa faixa etária, fora do sexo, não possam consumir. Mas é uma característica principal que você precisa tentar trabalhar ela e ir corrigindo isso. Ou ajustando conteúdo ou fazendo Facebook Ads. Aí, aqui é a mesma coisa por país, por cidade, por idioma. Às vezes, a fanpage tem muita gente e muita gente fora do Brasil e a empresa não vende para fora do Brasil. Então, você tem que não se iludir com o número de fãs. Tentar melhorar o seu trabalho dentro do país que a empresa trabalha, dentro da cidade que a empresa trabalha, dentro do idioma que a empresa trabalha. Às vezes, a gente fica olhando só o numerão de fãs, fica lá aquela corrida eu sou a fanpage com mais fãs e no segmento X e esses fãs estão todos errados. É um monte de gente que não vai poder comprar o que você está fazendo. Então, você está assim totalmente enganado, você está totalmente se iludindo e você vai perder o seu emprego logo. Porque eu falo isso toda semana, eu dou um monte de aula sobre isso, tem muito mais gente falando sobre isso. Daqui a pouco, as empresas estão acordando e estão demitindo quem está lá gastando tempo brincando de conseguir like e conseguir curtir. Tem que conseguir engajamento dentro do público correto para depois gerar conversão. O Social Bakers é uma ferramenta que mostra uma série de análises de uma página do Facebook. Nada muito mais reifinado do que você já viu no seu próprio Facebook Insights. Mas para você analisar outras fanpages é muito interessante. você pode olhar como seus concorrentes estão performando e se você usa a versão paga do Social Bakers, você pode adicionar todos os seus concorrentes lá dentro no segmento e ele fica mostrando para você, olha, o seu post mais curtido, mais comentado, mais compartilhado são esses aqui. Dos seus concorrentes são esses outros aqui. Olha quanto ele está conseguindo engajamento, olha quanto você está conseguindo. Então, ele te dá várias métricas de comparação para você ir ajustando do seu trabalho e vendo se você consegue fazer algo melhor concorrente. Vê se o cara do lado diminui ou você aumenta um pouco aqui que eu estou ouvindo mais ele do que eu mesmo. Twitter. Aqui algumas ferramentas para você trabalhar o Twitter. O Twitter, a visibilidade é bastante simples. Na verdade, você vai procurar perfis com o máximo de seguidores. Para um perfis com o máximo de seguidores, muitas vezes as pessoas ignoram uma mensagem que eles veem que é publicitária. Eles meio que nem enxergam mais aquele cara fazendo publicidade na timeline. Por isso que geralmente eu prefiro trabalhar com as pessoas de maior influência dentro de um segmento específico. A ferramenta que eu gosto de utilizar para analisar a influência é o Cloud. Como é que o Cloud funciona? O Cloud, ele existe já para qualquer pessoa que tenha Twitter. Não precisa o cara ter se cadastrado no Cloud. Não precisa o cara ter criado uma conta aqui no Cloud. Se você cria a conta no Cloud, você pode adicionar outras redes sociais aqui e elas vão ajudar também a influenciar esse cálculo aqui de influência. Você quer analisar o Cloud de um perfil do Twitter? Você vai colocar o cloud.com barra e aqui o nome do usuário naquele Twitter. Basicamente, quem tem o maior número é o cara mais interessante. Só que influência tem uma característica que é influência depende de contexto. Não adianta só se você pegar os caras com o maior cloud, se eles têm influência num segmento diferente do segmento que a sua empresa trabalha. Se você rola aqui mais a tela, vai mostrar aonde que esse cara é influente. No meu caso, vai aparecer lá social mídia, marketing e tecnologia. São os assuntos que eu sou influente. Se não for um desses assuntos, talvez a mensagem que você for colocar na mão desse cara não funcione muito bem. Como é que você pode analisar esse contexto além das tags do cloud? Você pode olhar os conteúdos aqui desse lado. O cloud vai mostrar nos últimos 90 dias quais os conteúdos que esse cara publicou que mais tiveram influência, que mais tiveram engajamento. Alguns podem ser conteúdos pessoais que não tem muita relação nem com as tags dele e às vezes vai ter conteúdo mais técnico aqui. E aí você vai olhar essas diversas mensagens e ver. A minha mensagem ela consegue se encaixar nesse padrão? Ela parece com essas mensagens? Você vai tentar imaginar se você colocar a sua mensagem na mão desse cara ela vai funcionar. Se você acreditar que sim aí vale a pena contratar ele para uma campanha. Outra coisa que você pode utilizar para calcular o contexto é o Favstar. Vocês estão me ouvindo bem? Só para... Legal. É que acho que eu que estou perto demais do outro palco eu ouço mais ele do que eu mesmo. O Favstar ele pode ser utilizado também para analisar o contexto da influência. O que o Favstar vai mostrar? Os perfis os tweets mais favoritados e mais retweetados. E aí vocês vão perceber uma diferença clássica entre favoritado e retweetado. Geralmente favoritado o cara viu alguma coisa interessante ele guarda para ler depois. No meu caso no favoritado você vai ver por exemplo ferramentas de mídias sociais. 17 ferramentas para análise de mídias sociais. O cara está lá no meio do trabalho ele vê esse link na timeline dele no Twitter ele fala não dá para agora para eu parar o que eu estou fazendo e testar essas 17 ferramentas. ele favorita para olhar depois. Então em geral no meu caso favoritados a maioria das coisas são técnicas. Retweetado é aquela coisa que o cara quer que o amigo dele veja na hora que cara isso é muito legal eu preciso propagar isso agora para os meus amigos. Então tende a ser mais mensagens humorísticas reflexivas etc. No meu caso se você for lá nos mais retweetados você vai ver um monte de mensagens de frases de reflexão de autoajuda vai parecer que eu sou autor de livro de autoajuda não vai parecer que eu sou professor de redes sociais. Então basicamente você vai usar essas mensagens e comparar minha mensagem parece com essas ou os favoritados ou retweetadas vale a pena usar esse cara? O Twitter Counter você vai usar como benchmark para analisar o seu perfil do Twitter como está o crescimento e o desenvolvimento dele versus perfis dos seus concorrentes como é que está esse crescimento e esse desenvolvimento dele. tem um concorrente que ele está performando melhor do que eu o que ele está fazendo e aí se ele estiver fazendo alguma coisa de atraente de interessante você copia o que ele está fazendo ele está usando mais influenciadores ele está escrevendo uma linguagem melhor ele está de repente publicando em horários melhores então tem várias lições que você pode tirar dessa análise não necessariamente é copiar conteúdo a grande maioria das vezes o pessoal faz benchmark comete o erro de copiar de analisar simplesmente conteúdo e aí acaba ficando aí acaba inclusive para os leitores para os seguidores aquela coisa o cara começou a copiar o outro cara não ter originalidade copiar conteúdo é uma coisa inclusive muito arriscada por conta do usuário fazer essa comparação muitas vezes é a forma da linguagem muitas vezes é o estilo do conteúdo produzido que vai gerar esse engajamento maior então tá o twitter eu escolhi agora mostrei algumas métricas para você escolher quem você vai utilizar na campanha vamos falar de youtube como é que eu decido que influenciadores utilizar se eu for fazer uma campanha de youtube eu analiso o número de subscribers o número de pessoas inscritas naquele canal a gente tende a se iludir ficar surpreso ficar espantado ficar muito animado com a quantidade de visualizações de um vídeo visualizações de um vídeo mostra o que? que aquele vídeo em específico gerou muita visibilidade muitas vezes a pessoa que produziu aquele vídeo aquilo ali foi um hit wonder ela deu um acerto na vida igual aqueles cantores que fazem uma música vai para as paradas de sucesso e depois você nunca ouve mais falar do fulano quer dizer não é que o cara é um ótimo cantor o cara deu um acerto na vida e foi uma sorte foi um caso uma exceção ali no sucesso dele e muito no youtube tem muita coisa assim o cara faz só um vídeo explode e depois ele desaparece como é que você analisa se ele frequentemente consegue fazer isso? pela quantidade de inscritos quando o cara faz vários vídeos bons as pessoas tendem a se inscrever no canal para ver esses vídeos recorrentemente quando o cara se inscreve no canal do youtube ele volta na home do youtube dele no dia seguinte está destacado os vídeos dos canais que ele se inscreveu então quer dizer uma pessoa que tem muitos inscritos no canal toda vez que ela lança um vídeo novo ele aparece automaticamente na home de várias pessoas no youtube então quando você usa um cara desse com muitos inscritos e coloca um vídeo que dentro desse vídeo tem uma mensagem publicitária sua alguma coisa do gênero esse cara já tem o número mínimo ali de visualizações que aquele vídeo acaba tendo e aí você pode entrar no canal dele você vai ver que vários vídeos tem uma quantidade boa de visualização é aquilo que eu falei de influência o cara recorrentemente ele consegue ter sucesso para você analisar se o seu trabalho no youtube está sendo bem feito você produziu vídeos esses vídeos estão gerando visibilidade engajamento correto você tem que dar uma olhada no analytics do youtube eu não pude trazer nenhum analytics de cliente então coloquei o meu mesmo aqui só para mostrar o layout eu não tenho vídeos então meus números são bem ridículos mas é importante vocês olharem as opções ali do lado esquerdo a gente tem ali visualizações não estou mais enxergando aqui visualizações a gente tem o demográficos e aqui no demográficos você vai ver aquela questão de faixa etária aquela questão de sexo às vezes está viralizando muito o seu vídeo dentro de um demográfico que não é o seu cliente e aí você tem que tentar ajustar isso pode ser ou mudando o tipo de conteúdo que você posta ou fazendo publicidade no youtube voltado para aquele conteúdo onde não está viralizando muito bem você vai ter aqui em traffic sources você vai ver de onde está vindo a sua visualização do youtube então quer dizer eu postei um vídeo esse vídeo explodiu no youtube postei um outro vídeo não deu muito certo volta naquele vídeo que deu muito certo dá uma olhada no traffic source dele de onde veio a audiência dele de repente foi um blog um perfil no twitter uma fanpage no facebook que postou o seu vídeo e por causa disso esse vídeo arrebentou tenta fazer uma parceria com esses caras fala assim olha a gente teve os conteúdos que você divulgou nosso que teve uma visualização muito grande eu gostaria de convidar você para ser um parceiro nosso você faz publicidade no seu canal você quer o que? um produto nosso para experimentar como que a gente pode fazer esse tipo de parceria é sempre importante quando vocês falarem de parceria oferecer uma opção paga se você escreve para um blogueiro para o twinteiro para um dono de fanpage fala de parceria e na mesma mensagem não tem uma opção para comprar publicidade nele ele já começa a pensar que é aquela parceria caracu ele está entrando você está entrando com a cara de pau e ele está se ferrando então você vai tentar usar o traffic source aqui para repetir esse tipo de sucesso outra coisa importante também playback locations da onde as pessoas estão vendo o seu vídeo às vezes o vídeo explodiu na China no Japão na África do Sul e você não atende aqueles lugares é importante que o vídeo tenha uma grande quantidade de visualizações no Brasil no estado que você atende na cidade que você atende e você consegue entrar nesse detalhe aqui quando você está olhando o playback locations está tendo muita visualização no lugar errado você tem que ajustar o seu conteúdo ajustar a sua campanha fazer anúncio no YouTube usar influenciadores em blog, twitter, facebook para divulgar você tem que corrigir isso com mídia paga a mídia paga se você souber usar com inteligência ela vai ajustando ali a orgânica e trazendo aquele tipo de pessoa onde não viralizou organicamente eu sempre tento vamos jogar orgânico vamos ver como viraliza aonde tiver deficiência a gente complementa com paga isso você tem um tempo legal às vezes você não tem um tempo legal da campanha você tem que se parar tudo ao mesmo tempo legal agora vamos falar vamos começar a falar de conversão então eu vou pegar aí um blog como exemplo a gente vai utilizar o Google Analytics e eu vou mostrar o processo de o que você vai fazer para análise para entender se o conteúdo que você está produzindo está sendo interessante e se vai gerar resultado de vendas primeira coisa que eu vou trabalhar é a análise do tempo de visitação eu vou usar isso como uma métrica importante de engajamento porque olha só eu estou produzindo conteúdo qual a expectativa mínima que eu tenho que as pessoas vão ler então que o tempo de visitação médio seja um tempo de visitação necessário para consumir aquele conteúdo no meu blog os artigos que eu escrevo eles tem um tempo médio de visitação de 5 minutos 5 minutos e meio então aí você vai perguntar Indinei então esse é o tempo que eu tenho que procurar 5 minutos e meio depende do tipo de conteúdo que você produz se você produz um conteúdo mais rasteiro mais curto mais simples a pessoa em média pode gastar menos tempo se você produz artigos mais longos que tem pesquisas infográficos vídeos a sua expectativa deve ser que esse tempo de visitação seja maior importante que seja um tempo mínimo necessário para a pessoa consumir todo o seu conteúdo então essa é a primeira análise que a gente vai fazer segunda análise é a de retenção a gente fica muito preocupado com trazer visitantes novos trazer visitantes novos mas olha só blog twitter fanpage de facebook canal do youtube todas são iniciativas de mídia proprietária o que é mídia proprietária a empresa decide produzir seus próprios canais de conteúdo através desses canais de conteúdo ela vai estabelecer um relacionamento com os leitores para transformar um dia esses caras em consumidores então é importante que esse cara recorrentemente esteja consumindo o meu conteúdo visitantes novos são legais mas é importante que esse cara retorne que esse cara volte para ler o meu conteúdo regularmente que ele se torne um leitor fiel como que eu consigo isso? produzindo conteúdo relevante ednei eu cansei de ouvir esse negócio de produzir conteúdo relevante já estou achando que essa é uma baboseira o que é conteúdo relevante na prática se você faz lá um texto engraçadinho um texto de humor que as pessoas racham de rir e aí você é uma fanpage vamos supor de uma loja de acessórios para bicicletas aí o cara lê aquele texto acha do caralho compartilha com todos os amigos ele olha nossa onde que esse texto está? na página de bicicletas isso aqui deve ter sido uma piada ocasional que o cara fez ele não tem expectativa que você vai produzir piada toda hora então ele não vai te seguir e esse seguir é um cara que dificilmente talvez você converta ele pode se interessar ou não pelo conteúdo de bicicletas não estou dizendo que você não tenha que fazer esse post humorístico esse post divertido de vez em quando é interessante para você alcançar uma audiência diferente agora isso dificilmente gera retenção agora você vai lá e produz um post sobre manutenção na sua bicicleta sobre locais legais para passear de bicicleta no final de semana sobre o risco das ciclovias em São Paulo sobre respeito ao trânsito com ciclista e aí o cara que lê esse post ele olha onde que esse post está inserido num blog com vários conteúdos interessantes sobre bicicleta o cara gosta do assunto o que ele faz imediatamente? ele assina o canal ele marca no favorito ele fala pô eu gosto de bicicleta aqui eu estou vendo que o cara produz vários conteúdos sobre isso então eu vou acompanhar eu vou decidir seguir o conteúdo relevante contextualizado com o assunto da sua empresa e de qualidade é o que faz com que o cara decida voltar frequentemente lá é o que vai fazer com que esse visitante novo se torne o visitante que retornou como é que eu analiso a eficiência disso? vou usar o Google Analytics no Google Analytics eu consigo comparar os visitantes novos com visitantes que retornaram e o importante é que eu tenha a distância entre essas duas linhas seja a menor possível o máximo de visitantes novos que eu gerar eu consiga retê-los vocês vão perceber que quando você faz um conteúdo humorístico divertido visitantes novos vão lá para cima e a retenção está lá embaixo isso é um problema se a produção e a propagação daquele conteúdo divertido custou muito caro porque se ela custou muito caro você teve um custo de aquisição de leitor muito alto esse é um custo que vocês têm que ter na planilha de vocês nos controles estatísticos de vocês o custo de controle quanto que custa para mim adquirir um leitor e outra coisa que você tem que ter e a gente mais para frente aqui eu vou explicar como medir é quanto que vale esse leitor para mim como é que eu sei quanto que vale o leitor cada x leitores meus quantos viram consumidores e quanto que ele gasta em média aí eu consigo fazer essa conta de trás para frente o cara quando vira leitor gasta x gasta por exemplo 100 reais cada 10 leitores um vira consumidor e paga 100 reais então 100 reais é o valor que eu recebo para cada 10 leitores então para cada leitor meu vale 10 reais para eu gastar para conquistar um leitor tem que custar menos que 10 reais se eu consigo 10 visualizações por um real e gera um leitor está empatado então é essa conta que eu vou começar a fazer quanto que eu estou gasto para conquistar a visualização dessa visualização quanto que vira leitor recorrente desse leitor quanto que vira consumidor e aí eu começo a ter a linha para calcular o meu retorno de investimento aqui eu tenho investimento para gerar visibilidade e aqui está o retorno que está dando de faturamento mas a gente vai chegar lá na conversão e aí a gente fecha esse ciclo então eu vou tentar sempre o que? a distância da linha está muito grande vou tentar melhorar o conteúdo relevante vou tentar fazer com que minha página seja mais atraente para o cara voltar como é que eu faço esses ajustes? tanto de tempo médio de visualização quanto visitantes que retornaram eu vou quebrar essa minha análise por traffic source por origem de tráfego eu vou entrar no analytics e vou olhar de onde estão vindo meus visitantes e aí eu vou começar a quebrar essa análise quando eu clico em cada origem de tráfego aqui ele vai me mostrar essas informações separadas por origem de tráfego o cara que está vindo do twitter qual o tempo médio que ele fica de tantos visitantes novos que eu conquisto quantos retornam? facebook tempo médio visitantes novos retornam youtube tempo médio visitantes novos retornam e aí eu vou conseguir ver não só twitter facebook youtube mas outros blogs onde eu fiz post patrocinado eu vou conseguir ver lugares que eu anunciei anúncio de google anúncio de youtube anúncio de facebook eu consigo ver anúncio de portais eu consigo ver qualquer lugar onde foi propagada a minha marca esses caras que vieram qual o tempo médio de visitação quantos visitantes novos quantos visitantes retornaram aí eu vou pegar aqueles piores tempos de visitação e as piores taxas de retorno de visitante e vou tentar analisar o que eu errei será que eu escolhi o canal errado? esse não é o canal onde está o meu público-alvo eu posso dispensar esse canal não, é o canal certo sim pode ser que esteja errado o seguinte a mensagem que você está colocando lá você produziu um banner ruim você produziu um vídeo ruim você escreveu um texto ruim você tem que tentar melhorar aquela mensagem pode ser que a mensagem está boa quando você fez essa análise talvez você está apontando para a página errada dentro do seu e-commerce dentro do seu blog aquele anúncio está legal mas em vez de ir para o blog ele deveria ir direto para o anúncio do produto ou em vez de ir para esse post ele podia ir para um outro post diferente vou dar um exemplo prático para vocês nessa análise aqui também quando vem Google você tem que vir para essa coluna de cá palavras-chave aqui nas palavras-chave você pode ter duas situações um a palavra-chave é uma palavra que é interessante para o seu negócio então você tem que tentar arrumar essa situação por exemplo eu tinha um cliente que era um home broker e a palavra Petrobras era importante para ele por quê? porque Petrobras era uma ação que as pessoas sentem confortáveis de comprar e elas vão no home broker que é para você operar a bolsa de valores em casa e compram ações da Petrobras quando o cara pesquisa Petrobras no Google com a intenção de ver dados de ações o que ele está querendo ver? qual o valor da ação da Petrobras se está subindo o valor dessa ação se está caindo se é o momento certo de eu comprar ou não essa informação que ele quer o cara que está do outro lado lá pesquisando eu estou querendo o quê? estou querendo que o cara use o meu home broker se eu já jogo direto numa tela teste o nosso home broker e compra ações da Petrobras o cara até talvez se interessasse e me falasse depois agora eu quero ver a cotação da ação da Petrobras ele volta para o Google e continua pesquisando o que a gente fez? a gente mudou a página de destino que a gente estava usando para a palavra Petrobras ele caía numa página aqui no site do meu cliente que tinha esses gráficos de ações da Petrobras tinha lá qual é o valor tinha a recomendação de compra ou de venda uma análise e logo embaixo na mesma página tinha agora que você percebeu que é o momento certo para comprar ações da Petrobras que tal negociar essas ações dentro do nosso home broker? faça um teste gratuito de sete dias e a gente tinha uma conversão muito alta dessa palavra chave porque o cara encontrava o que ele queria agora que ele viu que é hora de comprar com a próxima necessidade dele consumir o produto ou serviço do meu cliente eu coloco isso logo embaixo então às vezes na minha análise eu vou perceber que eu preciso melhorar a minha página o meu conteúdo então tem esses três pontos de análise escolhi a mídia certa coloquei nessa mídia certa uma peça um conteúdo chamando a atenção da forma correta e apontei para a página correta para a landing page correta no meu site outra situação que você pode ter aqui é uma palavra bem posicionada que não tem nada a ver com o seu negócio está trazendo um monte de visitantes mas tempo médio ruim ninguém retorna faz o seguinte vai na sua página de destino a página do seu site que está indexado para aquela palavra ruim arranque aquela palavra de lá reescreve o seu conteúdo sem aquela palavra o cara que vem de buscador cai numa página que não é nada daquilo que ele estava procurando muitas vezes esse cara fica irritado ele acha o cara está me enganando me trouxe aqui para um lugar que não tem nada a ver ou às vezes ele vai fazer pior ele vai entrar em contato com você querendo tirar dúvida de um negócio que não tem nada a ver com o negócio da sua empresa ele vai consumir tempo de atendimento de você vai te irritar vai tomar o seu tempo reescreve o conteúdo da página quando você reescrever o conteúdo da página provavelmente ela vai desindexar porque agora não tem mais aquela palavra mas ela pode reindexar por uma outra palavra que é importante para o seu negócio e começar a trazer clientes que vão ser importantes para você então é um ajuste interessante você fazer legal agora eu já descobri as métricas são importantes o tempo mede de engajamento os instantes que retornam descobrir como ajustar ali só que lembra que eu falei engajamento não é o objetivo final engajamento é para a gente medir o nosso serviço de marketing e tal o que interessa para o nosso cliente interessa para o nosso chefe são as conversões o que são conversões um pouco mais amplo aqui tem alguns exemplos de conversões que online você consegue medir dentro do seu próprio e-commerce dentro do seu próprio site além disso você vai ter vendas direto quando for um e-commerce às vezes você é uma empresa de serviço o que é o mais próximo de conversão que você tem ali o cara pegar um formulário e pedir um orçamento para você e aí você vai considerar como conversão o que? todo cara que preencheu um formulário preencheu um formulário de contato fez um pedido de orçamento às vezes outros tipos de conversões você pode ter pesquisas a pessoa entrou e preencheu informação respondeu uma pesquisa que vai ser importante para você tomar a decisão sobre os seus produtos ela assinou uma newsletter quando o cara assina a newsletter ele está querendo receber propaganda e obviamente eu não estou falando da newsletter do blog estou falando da newsletter da sua loja ele fez download de um material promocional é um material explicando como funciona um produto ou serviço seu quer dizer não é um conteúdo genérico o download de material promocional é um cara que está interessado nos seus produtos ou serviços o cara fez um cadastro na promoção deu dados que são importantes para você analisar o seu cliente e aceitou receber propaganda depois esses são números que você chega para o seu chefe você chega para o financeiro da empresa o cara entende que é um resultado legal que marketing gerou já não é mais curtir retweet fã seguidor você chega para o cara do financeiro fala de retweet fã seguidor ele dá risada na tua cara ele fala enquanto uns estão trabalhando outros estão aí brincando na internet e ainda está ganhando mais que eu você vai ver se no próximo orçamento eu não vou cortar suas asinhas de fora você sai do cara do financeiro o financeiro te marca é para morrer agora quando você chega lá e fala cara a gente agora dobrou as vendas e esse 50% novo das vendas 40% é de redes sociais então a gente cresceu em 10% na venda tradicional e conquistou aí um novo canal de vendas o cara olha e fala até que você trabalha já achava que você ficava só brincando lá no facebook e no twitter o dia inteiro mas olha está me surpreendendo legal Dineio como é que eu começo isso daqui quando a gente está falando das metas internas a gente está utilizando o próprio analytics então eu tenho no analytics o cadastro de metas quando é inglês ele está aqui como goals eu vou criar aqui uma meta geralmente eu coloco o nome literal por exemplo venda para controlar a venda pedido para pedido deixo aqui ligado aqui eu posso colocar agrupar as metas em grupos tanto faz aqui para o exemplo que a gente está usando que é o exemplo mais simples e aqui que é o principal o URL de destino como é que eu vou medir vendas eu vou quando o cara clica para comprar coloca o endereço dele coloca a forma de pagamento aí aparece aquela página final parabéns você comprou o nosso produto essa tela final onde o cara já se enforcou já deu dado cartão de crédito já deu tudo essa URL final é a URL que você vai colocar aqui então sempre que chegar nessa URL final o Analytics vai saber o que esse cara que chegou até aqui ele comprou ele fez uma venda e aí o que que o o Analytics vai começar a controlar na hora que eu for aqui em Traffic Sources aquela métrica que eu criei lá venda quando eu clicar aqui ela vai aparecer venda também aí eu vou conseguir ver para cada origem de tráfego minha por exemplo Twitter Facebook Youtube os blogs que eu usei na campanha eu vou conseguir ver para cada um além de tempo médio visitantes novos visitantes que retornam eu vou conseguir ver quantas vendas gerou e aí eu começo a ter outras análises olha só esse cara o pessoal do Twitter está ficando muito tempo está retornando mas nunca está comprando então estou gerando um conteúdo que está interessando para o consumidor mas não está interessando para o meu cliente está gerando muito engajamento porque um conteúdo o consumidor acha legal mas não está provocando nele o desejo de comprar os produtos ou serviços eu tenho que mexer nesse conteúdo para ele ficar mais comercial eu posso ter outras surpresas malucas eu não sei contratei um cara para escrever um post patrocinado ele fez um texto super comercial quando eu estava analisando só tempo médio e retorno de visitante o tempo médio dele era baixo era ruim o visitante não estava retornando mas olha que surpresa quando eu adiciono na conversão está vendendo muito na verdade quando eu contratei ali às vezes aquele blogueiro ele já achou o produto tão fantástico que ele fez um texto totalmente vendedor o cara caiu no meu blog ele já pulou direto para o e-commerce e comprou o produto provavelmente nesse blog que está com tempo médio ruim quando o cara vem do blog lá que eu estou fazendo post patrocinado e caindo no meu blog ficando pouco tempo se eu linkar direto para o produto no e-commerce talvez eu venda mais ainda então quando eu faço essa análise eu posso mudar a landing page e aumentar a conversão de repente em algum canal eu estou anunciando lá no link patrocinado do youtube ou no facebook um post meu e aí a venda está sendo ruim o tempo médio está sendo ruim de repente eu posso tentar linkar direto para o produto e aumentar essa conversão vou desistir de usar aquele item de marketing digital de mídias sociais para engajamento e vou tentar pular direto para a venda então isso aqui é uma forma de eu medir diretamente conversões que problema que eu posso ter aí quando eu compro tweet patrocinado vai vir aqui nas origens de tráfego vai vir tudo como twitter aí eu não sei se cada twitter ou quem que gerou mais ou menos resultado como é que eu quebro isso daí eu venho aqui no próprio o analytics ele tem um formulário que eu nunca lembro desse número eu faço pesquisa no google analytics o rl builder pum ele me joga aqui aí vai cair no formulário nesse formulário eu vou colocar meu url de destino vai ser meu produto no e-commerce ou vai ser um post meu que eu quero divulgar eu vou colocar aqui twitter link de texto na palavra chave eu coloco aqui o perfil do usuário no twitter eu coloco o arroba do cara no twitter aqui se eu tiver comprando por exemplo dele três tweets e são três frases diferentes eu posso marcar como um dois e três e analisar qual frase que gerou mais ou menos retorno vou deixar aqui o exemplo a gente vai colocar só um e aqui vou colocar o nome da minha campanha vai dar uma url gigante aí eu vou encurtar essa url essa url eu vou dar para aquele twitteiro específico cara você vai twittar com essa url aqui e eu repito esse processo coloco o nome de outro twitteiro gerou outra url dou para outro cara então cada um vai twittar com uma url diferente quando eu vim aqui no meu traffic sources vai aparecer aqui twitter sem ser o .com vai estar o mesmo nome que eu coloquei aqui no tmsource se eu só escrever twitter assim vai aparecer twitter lá e aí quando eu clicar dentro do twitter vai aparecer por palavras-chave uma linha para cada palavra-chave cada palavra-chave é o que? o nome do twitteiro e aí eu consigo ver para cada twitter em separado qual o resultado que aquele cara gerou eu consigo medir absolutamente todas essas métricas de visibilidade de engajamento e de conversão da venda efetiva por cada canal de rede social por cada perfil de twitter por cada blog que eu estou utilizando e aí eu consigo saber exatamente quem está me dando lucro quem está me dando retorno financeiro quem não está me dando cedinei por que o pessoal fica falando então aí de retorno de engajamento por dois únicos motivos um ignorância pura e simples não conhece de analítica não conhece de marketing tem muita vergonha desse tipo de pessoal estar no mercado motivo de dois o cliente é um grandissíssimo filho da puta e desculpe se você é cliente aqui ele não abre para você o número de conversão e você tem que trabalhar no escuro então tem muita gente aí de marketing legal que manja conhece etc e que o cliente não abre absolutamente nenhum número para ele tudo bem tem gente que tem lá suas razões etc mas você trabalhar totalmente no escuro é muito difícil na relação cliente agência você conseguir gerar resultado financeiro resultado de conversão aí você vai ter que ou fazer ter um grau de confiança a mais fazer um contrato de confiança de NDA com a sua agência ou trazer parte desse processo internamente se você é cliente se você não abre os dados aí a agência o que ela tem para fazer é trabalhar engajamento por falta de opção ou é falta de opção ou é ignorância agora você tem a opção de trabalhar conversão e ficar no mercado defendendo que é engajamento desculpa você é um mau profissional gostaria muito que você mudasse sua atitude a partir de hoje porque se eu encontrar você em qualquer evento se eu encontrar você em qualquer mesa de reunião eu vou apontar o dedo na sua cara e vou desmascarar você Ednei meu negócio não é online tudo que você falou é lindo e maravilhoso cheio de arco-íris no seu mundo cheio de marra você para falar mas seguinte meu negócio é offline eu anuncio na rede social e meu cliente é um ponto de venda é a loja física não dá para medir isso aí bonitão você vem falar e vou botar o dedo na minha cara eu vou enfiar a minha mão na sua como é que eu meço a conversão de um negócio offline tem um monte de maneiras aqui eu vou dar três exemplos faz cuponagem o cara clica no twitter no facebook etc tem um cuponzinho ele imprime aquele cupom pode mostrar o cupom no celular e no balcão ele obtém um desconto você vai fazer cupons diferentes para cada rede social vai fazer essa ação só em rede social aí você vai saber no balcão quem é o cliente que rede social te levou você consegue medir isso no ponto de venda sem precisar usar analítica sem precisar usar e-commerce Ednei minhas vendas são para o telefone meu irmão como é que eu vou dar cupom para o telefone faz um número de telefone diferente para cada tipo de mídia esse é um dos truques mais velhos em marketing tradicional e o pessoal esquece de usar em marketing redes sociais porque é um sobrinho que está lá fazendo marketing em redes sociais nunca estudou marketing na vida ou estudou no fundo de quintal coloca lá no face o uso do facebook é dizer um telefone no twitter quando você divulga é outro telefone no seu blog coloca outro telefone no site coloca outro telefone eu já vi caso todo dia eu estava conversando com um amigo meu contando que o cara falava assim cara meu site não vende é tudo para o telefone o cara colocou um número de telefone em cada lugar e o site tinha um número de telefone e ele descobriu que o e-commerce dele é uma porcaria o cara entrava no e-commerce não conseguia comprar por ali ligava e comprava o telefone o telefone dele 90% das ligações dele era o número de telefone que estava no site o site era a principal ferramenta de venda dele só que ele tinha uma ferramenta de e-commerce ruim a pessoa acabava usando o telefone aí ele refez o e-commerce dele começou a ter mais venda online mas ele só descobriu isso porque ele começou a analisar a conversão faz uma oferta em redes sociais de um produto que não está na vitrine da sua loja faz uma oferta só na rede social o cara vai chegar no balcão da loja e fala assim eu vi uma oferta no Facebook do produto X tem ainda essa oferta aí aí o cara fala assim caramba esse cara veio da rede social então tem várias maneiras de você medir a conversão offline você não precisa estar totalmente online o que mais que a gente consegue fazer aqui usabilidade outro problema você fez todo esse trabalho bonitinho caiu no e-commerce do cliente o cara não acha onde comprar o cara fica perdido é uma jossa o exemplo que eu dei do cara do telefone como é que você chega para o seu chefe para o seu cliente e fala seu site é uma porcaria você não faz isso pelo amor de Deus muitas vezes é o filho dele que fez o site então isso é muito sensível o que você faz você pede para ele instalar aqui tem dois exemplos mas existem outras ferramentas que fazem isso aqui são ferramentas que montam mapa de calor ela vai pegar onde o cara mais clica e coloca como quente ali você vai pedir para o cara instalar isso junto com o Analytics é um código e coloca lá depois que rodou aquilo ali alguns dias você vai ter um mapa desse aqui se nos lugares onde é para comprar o produto fazer um pedido são essas áreas azuis escuras seu cliente está ferrado os caras estão clicando em todas as outras áreas aqui e às vezes nessas outras áreas tem lá um game tem lá um outro conteúdo interessante mas que não está gerando conversão o que você precisa refazer? o layout dando mais destaque para a conversão para os produtos para a venda para fazer um pedido e não adianta só trocar as coisas de lugar você tem que contratar um design com conhecimento de usabilidade de arquitetura de informação que vai colocar as coisas no lugar correto Dinei como é que eu sei que eu estou contratando um designer que sabe disso? ele vai perguntar algumas coisas para você como quando o seu cliente seu usuário ele entra no site o que você quer que ele faça onde você quer que ele clique que ações você quer que ele execute que caminho você quer que esse cara percorra da hora que ele entre no site até a hora que ele faça a venda essas são as perguntas que um designer tem que fazer para você obrigatoriamente é importante a questão das cores é importante a questão do look and feel da imagem que quer passar sim mas se você só ficar nessa parte visual sem a parte funcional da usabilidade de conduzir o cara para um caminho de ele ter experiência de adquirir o produto ele entra no site acha muito lindo e aí depois ele vai você pode falar para ele o seguinte se esse site é lindo imprime ele coloca num quadro na parede e vamos fazer um outro site que pode ser lindo também mas que seja funcional outro erro que pode acontecer você tem um monte de visita num lugar que você não atende então um monte de visitante em lugares do Brasil que você não atende o que você vai tentar fazer analisar cada cidade dessas de onde estão vindo esse tráfego e ver se você consegue ajustar às vezes é configuração de anúncio mal configurado a grande maioria hoje dos anúncios digitais você pode escolher que praças que esse anúncio isso vai acontecer vai ser exibido e às vezes isso não está configurado você está gastando muito dinheiro para expor em locais que você não atende outra coisa pode acontecer você vende para todo lugar você vende para fora exporta mas as pessoas estão chegando no site e não estão comprando quando você olha a conversão de usuários em língua portuguesa ela é muito boa e usuários em língua inglesa ela é ruim muitas vezes o pessoal faz site português e inglês só dá uma olhadinha na análise de idioma a análise de idioma ela está aqui em cima ela vai mostrar a análise de idioma do usuário às vezes você está recebendo muita gente de exterior em língua espanhola por exemplo e você não tem a versão em espanhol então o que você deveria fazer uma versão em espanhol também já que você tem muito tráfego de usuários em espanhol uma última coisa sobre engajamento um exemplo de engajamento comum é quando você pede para o usuário mandar alguma coisa para você uma frase uma foto mandem fotos de vocês fazendo tal coisa a bateria está acabando aqui acho é o truquezinho dele a bateria dura uma palestra isso funciona desde que você tenha pedido alguma coisa para o usuário que ele está acostumado a fazer no dia a dia dele você vende ração todo mundo adora tirar foto de gato e cachorro você pede para eles enviarem fotos de seus gatos e cachorros o cara faz isso porque ele está tirando foto do gato e cachorro todo dia teve aquela campanha do bebê hipogloss que era para mandar foto de seu filho quem era o bebê mais bonito cara minha timeline ficou chovendo de bebê hipogloss era só aquilo que rolava porque todo mundo adora tirar foto do seu filho não importa as outras crianças seu filho é a coisa mais fantástica incrível maravilhosa que o universo já fez e poderá fazer em qualquer idade futura então funciona agora quando não funciona é você pedir uma coisa que o usuário não está acostumado a fazer no dia a dia como teve uma empresa de alarmes era a Positron que você tinha uma campanha dança do alarme o que que era você tinha que gravar um vídeo de você dançando ao som de um alarme os melhores vídeos iam ganhar um kit de alarme Positron você não tinha um alarme e para ganhar você tinha que dançar o som de um alarme o que que você teria que fazer então disparar o alarme do seu vizinho de algum desconhecido na rua para tentar ganhar um kit de alarme e óbvio que as pessoas começaram a tirar sarro posso mandar um vídeo dançando ao som do alarme da car system é porque eu fui o carro que eu chacoalhei era car system eu fiquei com medo de de repente ser preso pegar outro se eu for preso a Positron paga a minha fiança tinha dois vídeos lá que era o pessoal da agência pagando o mico depois quando começaram a fazer as gozações eles tiraram do ar então funciona desde que seja uma coisa que o usuário está acostumado a fazer a gente teoricamente teria tempo para perguntas mas eu não sei se a Thais vou deixar a gente fazer perguntas ainda Thais tem tempo ou morreu aqui é né eu vou fazer o seguinte eu vou deixar além de você fazer perguntas por Twitter você pode me mandar depois essas perguntas aqui está o meu e-mail internet.gmail.com eu tenho duas únicas ressalvas para responder perguntas uma tem que ser um caso real não vem assim ah vamos supor que se começar com vamos supor que eu não te respondo você tem que abrir o seu coraçãozinho revelar os seus segredos mais escuro estou passando por isso aqui tá 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 é dois não pode ser nada que eu preciso escrever um artigo ou uma tese de mestrado para responder se for muito complicado eu vou te indicar um livro um artigo um curso mas pelo menos eu vou te dar uma resposta desde que você tenha sido sincero comigo e mostrado um caso real tá bom pessoal obrigado pela atenção de vocês por estar aqui tão cedo espero que tenha ajudado vocês tese de me dar uma resposta tese de me dar uma resposta